Oi pessoal, hoje eu tô aqui em Insadon, eu tô comprando lembranças com os meus amigos. Insadon é o principal bairro pra se fazer isso, pra comprar souvenirs. Você encontra de tudo aqui, mas eu vim aqui pra experimentar as comidas de rua, que tem em qualquer bairro, mas como eu nunca vim aqui, eu resolvi comprar aqui, experimentar. E vou gravar em casa pra vocês, porque aqui tá muito, muito, muito lotado. Vamos ver. E aí E aí Estou indo para casa experimentar as coisas que eu comprei. Eu não sei nem os nomes, porque não decorei, comprei rapidinho na correria e vamos ver se é gostoso. As 5 coisas que eu comprei na rua. Então, o primeiro que eu vou experimentar é o espetinho. Parece bem, bem apimentado. O espetinho é normal, não tem nada de mais. E tem uma pimenta aqui. Pimentão, frango, cebola. Aqui, dá para ver que é cebola aqui. Mas, não, ó. O segundo que eu vou experimentar é esse aqui. Depois eu vou procurar o nome certinho e colocar na inscrição. Esse aqui, ó. Vou ver o espetinho também. Parece uma massa de, sei lá, panqueca. Com cebolinha, cenoura. Com cebolinha, cenoura. Mano demais. Bem básico, bem básico. O terceiro que eu vou experimentar é esse aqui. Ele falaram que é muito, muito apimentado. Vamos ver. Vamos ver. Esse aqui é mesmo, muito bom. Bom, bom. Dentro, não sei se dá para ver. Olha o frango dentro. Lembrando que todos são fritos. Então, eu vou comer metade de cada e vou guardar a outra metade para comer a mãe. Porque eu vou comer tudo no mesmo estilo. Esse tipo, molho de macarrão dentro. Eu acho que tem milho dentro. Parece uma pizza por dentro. Hum, vamos lá. Tem queijo, milho. Pimentão. Frango. Esse é bom mesmo. Vou mostrar pra vocês. Ó. Queijo. Pimentão. Milho. Frango. E a massa, ela é frita bem, oleosa. E o último que eu vou experimentar é esse aqui. Esse, na verdade, eu já tinha experimentado também. Deixa eu ver pra vocês. Esse aqui, melhor é comer uma hora. Porque ele tá bem quentinho, fervendo assim. Esse aqui é o melhor. Agora não dá pra ver, mas isso aqui é o mel. Então, quando ele tá quente, ele escorre, mas agora tá gelado, porque eu vim em casa. Gente, agora dá pra ver melhor o tanto de mel aqui. É a parte mais gostosa. Esse aqui é o meu... Minha comida preferida de rua. E, gente, tem outras coisas muito mais gostosas pra comer na rua. Mas que, infelizmente, eu não tinha ensadouro e eu vim em outros bairros. Então, vou passar por outros bairros antes de ir embora. Eu vou filmar pra vocês e vou mostrar pra vocês que eu tinha esquecido de fazer esse tipo de vídeo. Mas, todas essas coisas aqui que eu mostrei pra vocês, na rua custa tipo 1.000 won. Esse de mel custa 1.000 won. E os outros custa 2.500, 2... Que vale mais ou menos 2 dólares, 1 dólar. E sempre, sempre, sempre tá cheio de vídeo comprando. E a gente pode ver essas barraquinhas em todo lugar de rua. Tem Rondé, tem Insadon. Sempre nos bairros mais turísticos. Tem mais. E nos bairros onde tem mais estudantes também. E tem uma coisa que eu tô louca pra experimentar. Que é um tal de... Eu não sei, não. Porque eu não consigo decorar os novos. Mas, é tipo um espeto com uma salsicha dentro. Frita. Mas eu não achei hoje. Na próxima vez eu vou mostrar pra vocês, que bom? Beijo.